Música Foi guiado pronto pra esconder E para profissão Música 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 Pode escrever na minha lápis Música Morreu calado Música Morreu fracassado Acuado Ignorado Música Morreu rejeitado Deslocado Esquensido Música Morreu emprimido Clube de conexão, perfurado pela fatura de informação Grau a grão, saturando qualquer exclamação De tensão, tensão, digitando hoje no dia em pó Que sobra, rei de drama, mastigão Espaço e futebol, não óbvio, escondidão Que quer cumprir, não só não Traz consigo um vício de estar não com você, mas com outro cão Mesmo sem ser outro cão, fiz de abater a conexão O tanto não provar, nem sei o que me incomoda Me daré vir embora, não quero nem comentar Pergunto a escutar, o tanto não está Me sentindo mirar, o tempo sempre joga Tanto para ver, só que eu não escuto